Música Ontem a tocha percorreu quase 500 quilômetros em 5 municípios do sul do estado. A última parte do revezamento foi na cidade de Pelotas. O símbolo olímpico chegou na cidade durante a noite. Foram 40 pessoas que carregaram a tocha, entre elas a atleta paralímpica de canoagem Andréia Pontes. O fogo olímpico chegou ao fim do percurso no Largo do Mercado, na festa que reuniu centenas de pelotenses. Música